E aí galera, beleza? Capizé na área. Vamos de Fallout 4 e vamos adiantar agora a missão principal. Vamos seguir o que a gente precisa fazer para completar a quest principal do jogo. E isso no momento é o Mar Reluzente. Encontrar Virgil no Mar Reluzente. O Mar Reluzente é um lugar super agradável, que é uma radiação bizarra que fica aqui no fundão do negócio. Então, o que a gente vai ter que fazer é botar uma armadura potente, uma Power Armor, e seguir para lá. Levando-se em consideração que a coisa mais perto que nós temos é esse túnel aqui para atravessar. Então a gente vai demorar bastante tempo. Então eu vou pular esse pedaço e vou direto lá para perto do local da missão com vocês. Até já. Tem que achar o cara aqui no meio agora. Como é que a gente vai achar? Será que ele está ali no fim mesmo? Vamos seguir a setinha por enquanto. Aqui, aparentemente, deve ter sido o local do impacto principal da bomba. Você ouve isso? Eu vou arrepiar suas mãos! Eu não sei como mostrar uma garrafa uma boa hora. Ah, tch. Um bloco de madeira eu não quero nada. A tampa de garrafa é sempre bom. Você vê que o negócio já vai ficando mais esquisito, uma névoa do Fallout, que é o nome do jogo. Fallout é justamente esse resquício radioativo que fica depois de uma explosão nuclear. Vamos ver se a gente chega em algum lugar. Você vê que as outras coisas estão ruins. Mas aqui a coisa foi toda pro caralho. Opa, olha quanta coisa no cofre. É, é muito bom. Outro destroçador. Agora que eu já tô, pica grossa, o destroçador não faz nada com a armadura. Dá pra ele não. Caralho, a radiação aqui é neurática mesmo, hein? A radiação aqui é neurática mesmo, hein? Nesse pedaço amarelinho aqui é pior, hein? Opa! Escorpião radioativo. Cadê você? Com a armadura eu não tenho medo de nada. Opa! Opa! É, o negócio aqui tá neurótico. Ah, no céu, ó. Tudo brilhando. Maneiro, maneiro. E agora? Será que o maluquinho tá morando aqui? Que a gente tá procurando? Cratera do Átomo. E ali, ó. Tem um garotão ali. Local sagrado tá de sacanagem, né? Ilyem, lefumó a kukua. Eu digo, você não tem um maluco, eu me sinto. Se você faz o trabalho para viajar muito longe, muito bem. Você pode ficar agora. Mas conhecê-se, nós estamos assistindo. A violência não vai ser tolerado. Você tem um momento? O que você precisa de mim, filha? Eu procurando alguém que você conhece Virgil. Você vê-a-a? Sim, eu conheço-a-a. O que você quer com ele? Eu só preciso de uma informação de ele. Eu entendi. Na verdade, esse Virgil tem causado algum problema. Alguns creem que sua presença é uma afronta para o Átomo. Mas ele veio para nos interagir com algumas ocasiões, nós tivemos um pouco mais de contato com ele. Foi claro que ele queria ser deixado em casa. Você pode encontrar ele no sul do lado do cratão, vivendo em uma caixa. Eu acabei de aproximar com você, se eu fosse. Vou procurar a caverna que o maluco mora. É pra lá que ele está. Não tem nada, é um ermo bizarro. Isso é a parte do trabalho que eu amo. Não tem nada, é um ermo bizarro. Não tem nada, é um ermo bizarro. Não tem nada. Destroçador é meu saco, rapaz. Destroça minha benga. Não tem nada. Minha arma aqui dá dano bagaraz. Ai, se fode ai Bom, não começou a atirar em mim então estou tranquilo Calma, Titi Calma, Titi Calma, Titi 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 Você vai ter que usar isso. Não. Você já viu um Corso Instituto? Eu não sei. Mas não parece familiar. Não é surpreendente. Eles vêm muitas vezes. E quando eles vêm, poucos vêem eles. Corso é o Synth Instituto. Desencionados por um motivo. Eles são pesquisadores. As operações vão errado, um Synth vai perdido. E um Corso é dispado. Eles são muito bons no que eles fazem. E você vai ter que matar um. Vamos. Apenas me direita na direção correta. Bem, eu acho que seu entusiasmo vale para algo. Cada Corso tem hardware especial que lhe dá uma conexão direita com o Relay do Instituto. É imbedido em um chip em sua cabeça. Você precisa desse chip. Mas para conseguir ele, você tem que encontrar um Corso. Agora eu não sei exatamente onde você pode encontrar um. Eles não enviaram nenhum depois de mim. E estar aqui esperando não parece um bom plano. Você vai ter que procurar um. Eu posso te dizer onde começar e te dar um encontro um. mas você vai ter que fazer o trabalho. Ok. Vamos lá. Certo. O ponto principal para os Corso é nas ruínas do CIT. Direito em cima do Instituto. Então você quer ir lá. Agora. O Relay causou um pouco muito grande interferência em todo o espectro. do CIT. Você tem um radio naquele PIP-BOY. Certo? Certo. do CIT. Certo. e ouvir. E ouvir. Você vai poder ouvir a interferência. Seguir o sinal. E isso vai te levar a um Corso. Então... você só tem que... não ser matado. Não vou mentir. as possibilidades não estão em favor aqui. Mas se você fizer, lembre-se o que eu disse sobre o Serum. Eu necessário muito. Eu... Eu realmente espero que você encontre o que você está procurando.